É possível esquecer como andar de bicicleta? Todo mundo passa por uma fase em que adora andar de bicicleta e se esforça para aprender. Às vezes, até encara alguns tombos com um sorriso no rosto. Mas, conforme os compromissos e a vida adulta chegam, muita gente deixa a bicicleta de lado. No entanto, chega um dia em que baixa aquela vontade repentina de pedalar de novo, só para ver como é. E aí surge a dúvida. Será que a gente realmente se lembra por toda a vida como andar de bicicleta? A boa notícia é que, segundo os estudiosos do cérebro, quem aprende a andar de bicicleta vai sempre se lembrar de como fazer isso. Não tem como esquecer. Isso acontece porque o cérebro humano é feito para guardar informações, especialmente quando se trata de atividades físicas. Existe uma parte chamada cerebelo, que fica lá na parte de trás da cabeça, e é ela responsável por guardar tudo relacionado ao equilíbrio e à coordenação dos movimentos. A execução dos movimentos necessários, que você precisa para andar de bike, por outro lado, ficam guardadas em outra área chamada sistema extra piramidal. Basicamente, o cérebro armazena informações como se fossem arquivos, formando um conjunto de dados. Quando precisamos lembrar de algo, ele acessa automaticamente esses arquivos, para recuperar a memória de como realizar certas ações. Esse processo economiza energia, já que não seria eficiente ter que aprender novamente cada movimento habitual. Isso vale tanto para atividades simples do dia a dia, como andar, quanto para coisas mais complexas, como tocar um instrumento, ler ou escrever. Música Música Obrigado.